Nossa vida é Ele que tem misericórdia da alma e da igreja, é as misericórdias dEle que nasce sobre a igreja, é por isso que os milagres ainda acontecem, é por isso que o renovo de Deus ainda acontece. Eu louco melhor que a irmã Maria, louco nada, porque é uma diferença é ter a voz bonita, eu louco melhor do que o Eliseu, eu louco melhor do que o irmão Peque, louco nada, a diferença de ter a voz bonita é uma coisa, a diferença de louvar com o coração é adorar a Deus e é outro. Caim estava diante de Deus, agora na vez de qualquer maneira, Caim tinha um coração duro, um coração mau, só que Abel chegava diante de vontade de Deus, além de oferecer o menor, ele oferecia a alma dele, ele se curvava diante daquele que é o meu reno, ele reconhecia que ele era o vaso. E a Bíblia diz que antes da gente oferecer qualquer oferta, qualquer sacrifício, antes da gente chegar diante de vontade de Deus, vou pra te reconciliar com o teu irmão, quantos têm chegado, pegaram o microfone com raiva do irmão, com raiva da irmã, quantos têm pegado o microfone, pastor eu quero roubar, pastor eu quero pregar, pastor eu quero ministrar, mas não se reconciliou com o irmão, não se reconciliou com o irmão, tem inveja de uma, tem inveja de outra, eu quero dizer uma coisa, Deus não aceita esse tipo de sacrifício, Deus não aceita esse tipo de louvor de avança, a Bíblia diz que ele procura verdadeiros adoradores, que agora não conhece que ele tem verdade, o verdadeiro adorador, antes de ouvir me oferecer o sacrifício, ele vai dar razão àquele que bateu no rosto dele, o verdadeiro adorador, antes de chegar diante de vontade de Deus, se ele tem nada de alguém, se ele tem nada de alguém, se ele tem nada de alguém, se ele me proporciona alguém, ele procura primeiro pedir perdão, porque, porque ele sabe, que quando ele chegar aqui, ele pegar o microfone, e adorar, ele sabe que vai te loucar, Deus te bem, Deus recebia irmão, a tolação e louvor de Caim e de Abel, mas de Caim não, e Satanás estava vendo que Caim, podia ser o sucesso dele, e que Abel poderia ser aquele que Deus prometeu que ia pisar na cabeça dele, Satanás entra no coração de Caim, e de repente, olha a cara de pau de Caim, vai oferecer, casão suja de sangue, vai diante de vontade de Deus, oferecer o sacrifício,